Olá, eu sou Rosemar Brás e estou aqui com a Backstage Dior. A gente vai fazer hoje uma maquiagem incrível, tipo linda, tipo deusa, na Flavinha. Oi, gente, sou a Flávia Pavanelli e hoje a gente está aqui para fazer uma maquiagem muito especial. Estou ansiosa para ver o que você vai fazer em mim. Então, agora, o passo a passo, o maior segredo e o mais esperado é essa base. Bem, eu já usei a base, tive o privilégio de usar também, e ela tem um grande segredo. Ela é de pouca cobertura e, à medida que a gente vai usando, ela tem uma cobertura maior. Com o próprio pincel de base, que também é da própria Dior Backstage, com camadas finas, e ele não deixa a pele riscada, ele deixa a pele completamente natural. E tem uma indicação, e tem uma coisa mais interessante. Ela é a prova d'água, porém, além de ser a prova d'água, ela deixa a pele totalmente mais natural e tem um segredo. Sabe quantos tons de base ela tem, Flavinha? 40 tons de base. Acabaram os meus problemas, com certeza. Você pode estar bronzeadíssima, então ela vai ter exatamente a cor. E o que é interessante, que eu gostei, porque, assim, por ela ser a prova d'água, ela penetra na pele e, ao mesmo tempo, ela não deixa a pele completamente seca e mate. Deixa uma pele mais natural. E eu aproveitei, eu dei uma sujadinha no meu dedo e apliquei na pálpebra, com leves batidinhas, pra ela vai aderir à pálpebra, ao mesmo tempo vai clarear. E nesse clareamento, ela vai fixar melhor ainda a sombra. Flavinha, olha aqui, que espetáculo. Esse noneto de sombras. Aqui, tem um primer. Então, no ligado, a gente já usou a base, que seria como se fosse um primer de olho. Então, se não quer usar a base, pode usar o primer. Olha que facilidade. E você tem a fixação melhor de aplicar com o dedo. Eu vou usar esse aqui, que é um sombra, que é um rosa, completamente mate, de super pigmentação. E eu vou usar na sua pálpebra inteira. Depois, tem os tons mais iluminados, que eu vou usar rente à sobrancelha e no canto externo. Então, vai ser uma mistura entre mate e um pouco mais iluminado. Esse pincel aqui é o 22, que eu adoro ele. Então, eu vou usar essa sombra aqui, que é quase um vinho meu marrom, que é esse aqui. Com a mesma cor, eu vou fazer ele como se fosse um lepe-lápis e esfumado. Agora, eu vou usar a paleta de sobrancelha, que olha que maravilha. São três tons. Na realidade, são seis. São duas paletas de sobrancelha. Como se já é morena, então eu vou usar um pouco mais escuro. E o pincel que eu vou usar é o 25. Então, ele é chanfrado na ponta e ele tem escovinha para pentear na outra. Você passa super pouco, você molha, porque ela é extremamente pigmentada. Ó, Flavinha, agora eu vou dar uma iluminada no canto interno do olho. Super suave e bem rente à sobrancelha. Essa cor aqui. E aqui, exatamente na curva da sobrancelha. Esse é um dos maiores segredos também da Backstage, a paleta de contorno. Uau! Ele tem dois mates e dois iluminadores. Não sei se eu amo mais o pincel ou a paleta. O pincel foi feito exatamente para o contorno. Incrível! Toda a linha. Então, o segredo é aplicar de pequena quantidade. Vou aplicar pelo mais claro, se eu quiser depois aumentar com um pouco mais escuro. Mas olha que coisa mais linda essa paleta de iluminador. Olha que espetáculo. Eu vou fazer uma mistura do dourado com um pouquinho de rosa. E quanto mais a gente espalha com o pincel, mais natural fica o Vzinho. Flavinha, me fala agora alguma dúvida do que você está precisando que a gente termina o nosso make. Agora só faltou o batom, né? Essa linha completa só nos resta essa paleta maravilhosa que eu pirei. Olha isso. Do Dior Backstage. Agora, olha só. Aqui ele é mais claro, é um claro mais balm, com cor. Esse aqui, ele é mais, é um médio, tá? E esse aqui é mais intenso. Agora, outra coisa interessante. A Dior, a linha Dior Backstage lançou, olha esse pincel. Para a mulher usar na bolsa, em casa, e que não suja nada, ó. Uau! Ele é super retrátil. Então, ou seja, você colocou na bolsa, não tem o menor problema. A necessidade da mulher, né? Uhum. E pronto. Você fechou, não tem tampinha, não tem nada. E vida que segue. Vamos colocar uma boca média. Uhum. Eu vou aproveitar, eu já que eu apliquei esse aqui, mais escuro, eu vou aplicar esse no centro, tá? Para dar mais volume à sua boca. Um, dois, três, gravando. É todo seu. Uau! E esse iluminador, gente do céu, que incrível. E aí, Flavinha, gostou do seu look? Eu gostei, eu amei! Só tenho a agradecer. Muito obrigada. E foi um prazer, olha. Tô me achando aqui maravilhosa. Gente, mas você já é linda, mas tipo Deus, é tipo tudo, você tá maravilhosa. Eu que agradeço. Obrigada. Por todo o carinho, por tudo. E, gente, a Dior Backstage já está na Sephora. Então, vai lá no site, nas lojas, garante o seu, porque com certeza vai ter o tom de base para todas as mulheres desse grande Brasil, tá bom? Muito obrigado. Tchau, 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 tchau.